Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lizzy James. Tá chegando agora aqui, caindo de paraquedas. Enfim, de acordo com as nossas conversas lá no Instagram, vocês me deram um feedback bem legal, me pediram muito pra me falar sobre como foi a minha história de empreendedorismo no Brasil, como foi que tudo começou, enfim, como eu peguei esse feeling pra coisa. E aí eu resolvi aqui, vim contar pra vocês um pouco mais da história que eu contei lá no Instagram, pra quem me segue, já ouviu um pouco da história lá, escuta bastante. Quem não me segue, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do meu Instagram, é arroba a Lizzy James. Vou ir lá e me segue pra você ouvir tudo que eu falo ali naquele exato momento, naquele instante. Enfim, aí eu vim aqui contar pra vocês como foi que tudo aconteceu e alguns erros pra vocês não cometerem também. Bora lá? Então, esse papo e esse vídeo vai ser bem diferente do que eu costumo fazer. Eu nunca faço assim um vídeo só falando, é bem difícil. Falo pra caraca, mas eu nunca faço. E tá, vamos direto ao ponto. Como que eu comecei a empreender? Da onde que veio essa ideia? Ou de quem eu copiei? Enfim, tudo isso. Gente, o Comida de Maromba não foi a primeira vez que eu tentei empreender, que eu tentei ser dona do meu próprio negócio, dona do meu próprio nariz. Eu fiquei pensando no que eu seria e eu, lá no Brasil, colégio público, você escolhe, né, daquelas opções que você quer estudar. E eu falei, ah, vou ser professora porque eu gosto de criança. Então, me candidatei pra escola de formação de professores. Que, por mais que seja pública no Brasil, naquela minha época, era muito caro se formar e professora. Porque os uniformes eram uma fortuna. Xerox e livro eram uma fortuna pra você acompanhar estudos, né? O colégio ainda assim não te dava tudo, entendeu? A formação de professores não te dava tudo. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, empregada doméstica, como ela sempre foi, ela não tinha condições de manter tudo. O uniforme era muito caro. A Xerox, os livros eram muito caros. E no colégio você não podia nem entrar se você não tivesse o uniforme. Tinha que ser toda engomadinha, toda certinha. Enfim, uma saída pra isso, pra eu conseguir dar aquele suporte daquelas Xerox todas, né? A minha mãe pensou assim, ó, você vai ter que vender alguma coisa na escola. E isso nunca foi vergonha pra mim. Nunca caiu na minha cabeça como tipo, ah, isso vai ser vergonhoso vender na escola. Hoje em dia, se tu falar pro teu filho vender bala na escola, a criança vai ficar, ai mãe, que mico pros meus amigos, que nada. E a minha mãe falou assim, ah, vamos vender o amendoim que tu tanto gosta, que teus amigos tanto gostam. Meus amigos, ia lá pra casa pra comer aquele amendoim. Aquele amendoim que os caras vendem aí no camelô, sabe? Fazendo na hora. Só que da minha mãe era diferente, não sei porquê. É muito mais gostoso. E aí eu falei assim, ah, tá bom. Ah, vou levar pra vender sim. E o que era chato naquela época, era ter que colocar no saquinho, né? No sacolé. Porque misericórdia, um monte de grãozinho tem que ficar enfiando no saquinho. Mas eu entrei na pilha da minha mãe. Minha mãe falou assim, você vai ter que trabalhar, vamos lá. E aí eu levei pra escola a primeira vez, aquele saquinho de amendoim. E eu não sabia como começar a vender, sabe? Aí eu falei assim, ah, eu vou é comer na frente de todo mundo. Eu lembro disso até hoje. Eu vou comer na frente de todo mundo e vou fazer hum. Ai meu Deus, quando a gente é jovem, a gente empeta cada coisa. E eu fiz, comi, comecei a comer e ficava hum na sala de aula. E os outros que eu só me perguntaram o que que era aquilo, entendeu? Eu falei, ah, amendoim, você quer? Eu tô vendendo. Aí a pessoa, ah, mas eu nem sei como é que é, você tem que provar. Falei, ah, tá, toma do meu. Aí eu dava. E as pessoas começaram a gostar, né? Os meus colegas da sala de aula começaram a gostar. E aí, quanto que é? 5,4 centavos. Eu comecei a vender o saquinho de amendoim dentro da sala de aula. Quando eu fui ver, tomou uma proporção que os alunos iam lá na sala de aula pra pegar, outros alunos de outras turmas, pra pegar o saquinho de amendoim comigo. E assim eu consegui manter meus uniformes de todos os anos. A Xerox, que era muito cara, porque o livro, eu não sei porquê, né? Quer dizer, eu sei porquê. Os professores sempre pedem a prova baseada no livro, ah, de Monteiro Lobato. Vai você, sei lá quantos anos atrás, acho que 20 anos atrás, comprar um livro do Monteiro Lobato. Naquela época que a internet, puf, eu acho que nem tinha internet naquela época. O livro era caríssimo. Então, eu tinha que ir na Xerox, que era um pouquinho só mais barato. Tinha que manter aquilo. Toda semana era prova, era uma coisa horrível. E eu ficava na escola praticamente de 7 às 5, porque de manhã era estudar. De tarde era o estágio. Eu ficava o dia inteiro dando aula no colégio atrás do meu colégio. Enfim, aí eu comecei aquele negócio de sentir o que era fazer o dinheiro. A partir daí, me formei em professora, que foi uma vitória, porque são 4 anos de segundo grau. Enquanto todos os seus amigos estão se formando em 3, eu estava me formando em 4. E fui dar aula, fui trabalhar em creche, em berçário. E eu comecei a me deparar com um salário que não condizia com aquilo que eu fazia. Porque no Brasil, a gente não só dá aula, né? A gente não só alfabetiza as crianças. A gente educa. E eu acho o cúmulo do absurdo. E eu acho isso até hoje. Eu gosto da profissão, mas não gostava do salário. Aquilo me catucava todo dia. Eu pensava, nossa, estudei tanto, gastei tanto. Sabe? Tive que vender coisa. Minha mãe se matando pra me manter, pra me bancar. E eu recebendo aquele salário miserável. Que não dava pra mim fazer nada. Aquilo me incomodava. E aí eu falei assim, não, não dá. Eu preciso fazer outra coisa. Aí fiquei procurando emprego. Caía de uma creche pra outra. E fui fazer técnico de segurança do trabalho. Porque o técnico de segurança do trabalho, todo mundo ficava falando que técnico dava mais grana e rápido que a faculdade. E aí eu fui fazer o técnico de segurança do trabalho. E me deparei com uma mão pra lá que corta, que quebra, que o funcionário se acidenta e perde a cabeça. E aí eu tinha que fazer o primeiro socorro e se pegar fogo. E eu tinha que fazer a planta do negócio. E era um monte de responsabilidade pra uma menina muito nova. Cheguei a fazer curso de mecânica industrial na Faietec, pra quem não conhece. Fiz o técnico de segurança do trabalho na Senai. Não que eu não fui ruim, fui bem. Cheguei a tirar meu registro, tudo direitinho. Sendo que aquilo ainda não era o que eu queria. Então eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Falei, não, não dá. Vou trabalhar em shopping. Porque em shopping eu tenho a condição de ganhar mais. Porque tem comissão. Aí comecei a botar currículo, cheguei a trabalhar numa lojinha de doce, que não assinou minha carteira, até eu ser contratada por uma loja de tênis. Nessa loja de tênis, o meu primeiro salário era 545. Eu lembro até hoje. Que eu falava pros meus amigos, ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer faculdade, eu quero ser dona do meu nariz, sabe? Eu tô de saco cheio de estudar, 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 e a gente não conseguir chegar nos dígitos que a gente quer chegar. Porque aquele salário padrão que o governo diz, ou o seu patrão diz que você vai receber, aquilo sempre me incomodou muito. Porque eu sempre me dediquei pra fazer o melhor, e eu não achava que o salário condizia com aquilo que eu tava fazendo, sabe? Eu sempre me dava, me doava demais. E eu bati aí de frente com alguns patrões, e que, né, a gente vai chegar lá. Enfim, é... Eu peguei e falei assim, vou fazer matrícula na faculdade, porque é melhor que eu gaste o meu dinheiro com alguma coisa que vai me dar lucro lá na frente. E aí, pensei na minha cabeça e fui fazer inscrição e administração, porque eu sempre desejei ter o meu negócio. Já que era pra me trabalhar, que minha mãe falou assim, ó, vamos sair da vida de modelo, vamos trabalhar? Eu quero ser dona do meu nariz. E eu ser dona do meu negócio, eu tinha que ter aquela base. Até então eu não sabia do Sebrae, não sabia de nada. Então eu vou fazer administração, que a administração vai me dar todo o legado. Se no ruim, no ruim eu não conseguir abrir meu negócio, eu vou ser gestora de algum lugar. Vou parar de ter patrão montando nas minhas costas. Tá, fui fazer inscrição. A faculdade era 395, ou 94, se eu não me engano, reais. E eu ganhava 545. No dia que eu fiz a matrícula, eu fui trabalhar, que eu trabalhava tarde. E eu tinha uns amigos, que a gente era muito apegado nessa loja. E eu cheguei lá toda feliz, falando, gente, fiz inscrição na faculdade. Ah, você vai fazer faculdade de quê? Era dois meninos que estavam na porta nessa época, eu lembro até hoje. Eu falei, eu vou fazer de administração. Um nunca tinha feito faculdade, o outro tinha feito de administração. Falou, pretinha, você é maluca. Ah, eu falei, você é maluca por quê? Você ganha 545, vai gastar 394, você não vai sobrar nada pra você. Eu falei pra ele, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Que minha mãe banca a casa, e que todo o meu dinheiro é pra mim, e investir em mim, entendeu? É melhor eu gastar com a faculdade, do que gastar com balada, besteira, bobeira. Eu lembro disso até hoje. É ele, e a DM, que todo mundo faz, pessoas que fazem a DM, são aquelas que não sabem o que querem. Sempre ouvi isso. Desde o dia que eu fiz a matrícula na faculdade, mas eu não concordo. Eu sei o que eu quero. Eu sempre soube o que eu queria. Eu só não quero ser padrão, ser aquilo que todo mundo quer ser. Porque no nosso país, eu não sei aqui nos Estados Unidos, e em outros países, a profissão ideal é medicina, direito e engenharia. Vocês já perceberam isso? Pra você ser considerado alguém no Brasil, você tem que estudar o que todo mundo estuda, entendeu? E todo mundo quer falar que só quem faz a DM não sabe o que quer? Como assim? Eu não queria levantar de manhã para procurar emprego. Eu quero criar o emprego. Então, o aluno de a DM sabe sim o que quer. Vamos parar de querer desmerecer a profissão do outro, dizendo que todo mundo que faz a DM não sabe o que quer, tá? E aí, tá, comecei a fazer a DM e eu tava já trabalhando, já paguei a faculdade ali durante dois anos e meio, por aí, um ano e meio, acho, trabalhando em shopping, porque me deu essa condição de pagar. Aí eu saí do trabalho, por vários motivos, saí desse trabalho e fui trabalhar de assistente administrativo num colégio. A secretaria, aquela questão ali toda de atendimento e tal. Só o que aconteceu? O gerente que me gerenciava junto com uma amiga, ele era aquele abuso de poder. Ele ganhava mais, colocava todo o trabalho dele pra eu e minha amiga fazer, ele ganhava o ônus da situação, entendeu? Tanto em dinheiro como de elogio, sendo que quem fazia era eu e minha amiga, e ainda acabava com a gente, com a forma de falar, entendeu? O jeito de tratar a gente, tratava a gente meio diferente. E aquilo tava me incomodando, aquilo tava me catucando. A minha mãe mesmo fala, quer bater de frente, bate de frente com a coisa, mas não bate com a Luiz. E ela falava assim, e você e seu irmão, minha mãe sempre falou assim, você e seu irmão, dão sorte que vocês têm suporte, porque se vocês não tivessem suporte, vocês não fariam isso. Mas eu acho até hoje que eu continuaria fazendo. Porque eu sempre fui daquela que, se eu não gostava do trabalho, se tinha algo me incomodando, eu não sou daquela de ficar ali remoendo, de ficar segurando aquilo em banho-maria. Eu tento procurar outro. Eu sempre fui assim, sabe? Não gostei, não quero, vou pra outro, sabe? Tudo nessa vida que a gente conquista vai ficar aqui. E o emprego também. Então, eu procurava outro. Eu não consigo ficar reclamando de uma coisa e me mantendo ali, sabe? Remoendo na tristeza. Porque eu não sou uma pessoa triste. Então, aquilo, eu não consigo ficar segurando por muito tempo. Aí, nesse emprego que eu estava, eu bati de frente com o meu gerente, né? Foi feio. Foi bem feio. Porque eu não gosto disso. As pessoas meio que se aproveitam quando é mulher no trabalho. Eu uso um pouco de abuso de poder, essa transferência de funções, sabe? Eles colocam pra fazer uma coisa que era pra fazer outra. Ele ficava jogando no videogame enquanto eu tinha que fazer a função dele. Eu não aceitava isso. Já que era pra eu fazer a função dele, eu tinha que estar ali naquele cargo. Se era eu que estava fazendo, e os donos sabiam, entendeu? Isso, aquilo que me incomodava. Porque uma vez eu fui testada. Ele saiu de férias, eu e minha amiga fomos testadas, fomos colocadas a teste pra fazer o que ele fazia. E se a gente desse conta, ele sairia daquela posição. Aquilo foi dito da boca do dono. E aí aquilo começou a me incomodar mais ainda. Eu tenho espírito de liderança, eu sei trabalhar com o supervisor, sei respeitar o meu superior, porém eu não aceito certo tipo de coisa só porque eu sou mulher. Passei isso dentro da empresa, dentro da minha própria empresa, não de desrespeito, porque eu era dona, mas sim de que pessoas querendo tirar vantagem só por eu ser mulher. E tiraram por eu ser muito nova e não saber lidar com essas coisas. Eu acabei perdendo muito dinheiro. E eu vou falar com vocês isso mais à frente. Aí o que aconteceu? O gerente geral percebeu a minha tristeza. Ele veio conversar comigo, falar que eu não era a mesma, mas do sorriso, aquela menina espontânea. e perguntou se eu queria ser mandada embora. Eu falei que sim. E eu vou continuar essas histórias no próximo vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E se vocês quiserem saber quais foram as minhas primeiras tentativas e como eu cheguei ao Comida de Maromba, vocês vão ter que assistir no próximo vídeo. A gente não bateu mil pessoas aqui ainda, por isso que eu não posso fazer vídeo muito longo. Se vocês derem o like, compartilhar para chamar mais gente para essa família, a gente vai ter vídeos mais longos, com mais histórias, porque eu adoro falar. Beijo e até o próximo vídeo e vamos empreender, galera. Fui.